Do dia em que o Tubarão do Caeté garantiu pela terceira vez o passaporte do time para a elite do futebol paraense. No jogo contra o Sport Belém, o Braga se agigantou dentro de campo, venceu a partida por 3 tentos a 0 e com a vitória chega a final da segundinha, disputando o título contra o Paraupebas, que venceu o jogo sobre o Santo Isabel dentro da casa do adversário. Bragantino e Paraupebas se enfrentam pela primeira vez no campeonato. As duas equipes vão brigar pelo título, mas já estão garantidas na primeira divisão do paraense ano que vem. A data da grande final já foi definida após vários rumores e boatos. Uma conversa entre o presidente da Federação Paraense de Futebol e a diretoria dos times em questão acertou a final para esta quinta-feira próxima, dia 30. A priori seria no sábado, dia 2, até porque o regulamento diz que a final deve ser no Mangueirão, independente do clube que for a final. Mas em conversa com a Federação, Paulo Romano e o presidente da Federação, também com o presidente do Paraupebas, hoje a diretoria do Paraupebas, nós em comum acordo acertamos para quinta-feira 15h30 no Diogão. Isso se deu porque o Paraupebas gostaria de antecipar o jogo e nós gostaríamos de trazer o jogo para Bragança. E assim ficou, a renda será dividida e toda a logística vai ser feita e a gente vai ter esse público na quinta-feira tarde, final do campeonato. Na terra da Marujada, a prefeitura do município já decretou ponto facultativo no dia 30, a partir do meio-dia, fator que contribui para o torcedor comparecer em massa ao Estádio Olímpico de Ogão. O prefeito já entrou em contato conosco e já disse que vai ser a partir do meio-dia de quinta-feira esse ponto facultativo e aí a gente vai mobilizar aí, eu convoco e conclamo mais uma vez toda a torcida Bragantina a comparecer porque agora é final do campeonato, é uma grande festa e se Deus quiser a gente vai sair com o título de dentro do Diogão. E por falar na casa do Braga, por aqui tudo já está sendo preparado, principalmente o gramado, palco do confronto decisivo. O feito pode se repetir. Em 2011, o Bragantino conquistava o título da segundinha no Estádio Barbalhão, em Santarém. Este ano, o Tubarão tem a oportunidade de, quem sabe, colocar a mão na taça mais uma vez, com diferencial este ano, dentro de casa, perto da torcida. Isso é histórico, né? O principal objetivo foi alcançado, que é o acesso, mas afinal é um prêmio para essa torcida maravilhosa, que provou que é a terceira força do Estado, depois de Remy Paysandu, a torcida do Bragantino, realmente, número de torcedorzinha, torcedores apaixonados, é realmente a terceira força do Estado. Então, isso é de se exaltar. Sendo a primeira vez que o Tubarão do Caeté disputa uma final dentro de casa, o torcedor não vê a hora do jogo, e já imagina a vibração com o título do campeonato. Para nós, para o Bragantino, vai ser um grande privilégio, né? Ter como, para a primeira vez, uma decisão aqui em Bragança, né? Perdo do torcedor. Vai ser uma, eu imagino que vai ser uma oferia muito grande, né? Aqui, um título aqui, pela primeira vez, meu pai... É, vai ser, como eu falei, vai ser uma oferia muito grande, e desde já a gente covoca o torcedor do Bragantino aí, né? Quem também não torce para o Bragantino, pode vir, dar essa força aí, né? E se Deus quiser, a gente vai abocanear esse título aqui dentro.